Como que é o nome do senhor? É o seu nome? Soba. E o seu nome? José. E a senhora? Elisa Admino Magalhães. O que vocês têm aí para mostrar para nós lá do Brasil? O que é isso aqui? Hermano. Um colchão. Aí o colchão do povo aqui. Qual é o material que vocês usam para fazer ele? Qual é a matéria-prima? Como é o nome dessa... Como que é o nome desse capim aí, dessa... É maçoeira. Maçoeira. Vocês coletam aqui próximo. Corta-se no rio, que racha e estende. Isso aí é da beirada do rio que dá esse material. Ótimo. O que vocês estão fazendo aí? Estamos cozinhando fungi. O que é o fungi para o pessoal do Brasil saber o que é? Fungi é bombô. Com carne de coelho. O bombô é mandioca, né? Mandioca, sim. Lá eles não conhecem o que é bombô, né? É mandioca, mandioca. Coelho eles conhecem. Já mataram coelho? Sim. Depois vamos dar mostrado. Tem aí, não. Obrigado, viu? Sim. Tem aí, não.